Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo e vamos conversar com o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, perdão, e ele vai contar um pouco para a gente sobre como que vai terminando essa semana de negociações para esse setor, como que a gente vai então encerrando as negociações nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, seja muito bem-vindo, Ibervili. Olá, Letícia, olá a todos, é um prazer, Letícia. Ibervili, a gente viu algumas altas aí, a gente viu as setinhas da B3, os contratos futuros, todas verdinhas, apontando para cima, hoje parece que é um pouco mais calmo esse mercado futuro, como que dá para fazer esse overview do mercado do boi? Letícia, o mercado físico hoje, a gente tem observado ele mais calmo, hoje, ontem, alguns frigoríficos conseguiram comprar um pouquinho melhor e esse pouquinho, a gente está falando realmente uma pequena evolução, eu não estou falando aqui de uma mudança da cara do mercado, o mercado ele segue positivo na nossa visão, mas o mercado físico deu essa acalmada e sexta-feira, tipicamente, é um dia de pouco volume de negócios, os frigoríficos sabendo disso, algumas vezes até testam valores menores, isso pode soar como uma mudança de tendência, mas na nossa visão isso não é a realidade hoje, a gente segue com o mercado firme, vamos acompanhar, claro, a evolução da próxima semana, mas na próxima semana a gente tem um fator interessante para esse equilíbrio de oferta e demanda que é o feriado na quinta-feira, acaba que são dois dias a menos de negociação, basicamente, e isso tende a colaborar um pouco com o mercado nesse início de mês, com o feriado, então nós temos um benefício ali do feriado também no que diz respeito ao escoamento no varejo e a associação desses fatores, um pouquinho mais de venda, com um pouquinho menos de negócio, um dia a menos de negócio, dois dias a menos de negócio, né, acabam gerando um momento um pouco mais positivo para a precificação com a ponderação de que nós viemos já de altas consecutivas e fortes, então tem essa cautela no que diz respeito até que ponto isso vai continuar, mas eu diria que seguimos com um cenário interessante para a precificação do boi, e isso, essa acalmada, eu disse, no mercado físico, né, pelo final da semana, etc., mas no mercado futuro, ele, a gente está trabalhando ali com altas acima de 1%, 1,5% até para outubro, então o mercado futuro segue mais animado do que o físico, mas ele tinha devolvido um pouco de altas nos últimos dias. E, Iberville, para além desse feriado, né, que deve contribuir dessa maneira, né, com esse escoamento, então, por parte dos frigoríficos, né, e depois a vinda de volta às compras, o que a gente pode esperar para esse mês de outubro, a gente está aí começando, então, o último trimestre do ano, que a gente sabe que é um consumo um pouco melhor, né, de proteínas animais de uma maneira geral, o que a gente pode esperar para a carne bovina, tanto demanda interna quanto demanda externa? Letícia, no que diz respeito à demanda interna, o último trimestre, ele é positivo, a gente tem as contratações temporárias, décimos terceiros, então eu diria que isso não quer dizer que a nossa leitura da economia seja das melhores, sabe, a gente tem muitos pontos de cautela com o que vem pela frente do ponto de vista de economia, mas quando a gente fala de curto prazo, de outubro, novembro e dezembro, frente a agosto, setembro, no que diz respeito a escoamento doméstico, a gente tem uma leitura de uma melhoria importante, tá, e quando eu falo melhoria, eu estou falando melhoria do poder de compra da dona de casa, ela podendo pagar mais por essa carne, não necessariamente volumes maiores escoados, por quê? Por que eu estou dando essa volta? Porque quando a gente fala de volumes maiores escoados, eles geralmente estão relacionados a uma produção maior de carne, e se a gente tiver uma oferta um pouco mais enxuta, isso tende a gerar uma disponibilidade doméstica um pouco menor, tá, então, às vezes quando a gente fala de consumo e de disponibilidade interna, a gente parece que está falando de duas coisas diferentes, são a mesma, mas tem essa ponderação. Eu estou falando aqui de poder de compra da população. E aí a gente tem outra coisa interessante também, que é a relação de troca entre os preços da carne bovina e os preços das proteínas concorrentes. Essa relação, ela vem dando uma folga boa para a carne bovina nos últimos meses, nós tivemos a carne de frango muito competitiva ali em meados do ano, e agora a carne bovina ganhou um pouco de espaço, está relativamente menos cara do que a carne de frango. Então, quando a gente compara os cortes de dianteiro com a carne de frango, ela ganhou competitividade. Isso é muito positivo para o escoamento, tá. Pensando no consumo doméstico, a gente tem esse ponto. Pensando em exportações, a China está no feriado lá da Semana Dourada, né, então a expectativa agora é que eles, na volta, tenham os importadores, os traders lá, têm essa leitura de como que foi a comercialização de carne nesse período, tem algumas análises que tratam de, sob a ótica de como a China está numa situação econômica um pouco mais cautelosa, os chineses vão viajar menos nessa semana, ou estão viajando menos, e isso pode beneficiar o consumo, então já que não estão viajando, estão gastando um pouco mais um consumo ali nesse período, isso pode até beneficiar esse escoamento de carne bovina. Vamos acompanhar. Exportações agora em setembro, elas foram, elas desaceleraram ao longo do mês, mas foram o terceiro melhor volume já exportado pelo Brasil, e com uma margem interessante para a indústria, quando a gente pega carne exportada versus arroba. Então, eu diria que do ponto de vista de escoar essa carne, a gente não está num momento historicamente ótimo, mas a gente está num momento consistente, pensando no curto prazo, pensando nesse momento. E aí o outro ponto que vai definir essa precificação do boi é a oferta que diminuiu ao longo de setembro, tem estado mais modesta, tanto é que foi ela que gerou essa virada de chave no mercado do boi gordo, na nossa visão, e agora vamos acompanhar como que o gado de confinamento vai sair nesses próximos meses. E aí nós temos duas ponderações. Nós temos a sacionalidade, aponta para uma oferta maior de confinamento setembro, outubro e novembro, são os meses nos quais mais sai gado confinado. Só que esse gado que vai sair nos próximos meses, que está saindo agora, vai sair nos próximos meses, é aquele gado que foi fechado em julho e agosto. Então, a gente fala, em julho o mercado ainda começou num patamar e caiu bastante, mas em agosto o mercado estava rondando ali os R$200 nos preços futuros. Então, não tinha conta que fechava. E isso, na nossa visão, deve impactar esse volume de gado confinado que está por vir. Não quer dizer que a gente não vai ter gado confinado e nenhuma ausência absoluta, claro, porque a gente tem as estratégias dos frigoríficos, estratégias de confinamento estratégicos dentro de empresas, dentro de fazendas que usam isso aí já rotineiramente. Então, a conta não é feita só na viabilidade daquele processo, mas dentro de um todo. Agora, quando a gente fala daquele confinador mais focado ali no retorno sobre investimento de maneira mais direta, que faz a conta diária, boi magro, preço de venda, ele não via nenhuma projeção ali de resultado positivo. Então, se fechou, acabou fechando no risco e acabou que foi positivo, mas fechou no risco. Como esse risco estava presente, na nossa visão, isso deve impactar de maneira importante essa disponibilidade de gado em outubro e novembro. E, Beville, inclusive a gente estava conversando antes de entrar ao vivo e falando justamente disso, que tinha havido uma queda, vamos dizer assim, no custo do confinamento, principalmente quando a gente falava ali da alimentação dos animais, que era uma oportunidade, mas aí a gente viu aquela quebradeira também nos contratos futuros e isso deu essa desestimulada. Então, é claro que deve haver essa oferta de gado confinado, mas não vai ser aquele montante, não vai ser aquele volume de animais que se via nos relatórios, enfim, nos reportes ali do primeiro semestre. A nossa leitura é nessa direção, sim, Letícia. Quando a gente pega até os dados do IMEA, da segunda pesquisa, segundo levantamento de intenção de confinamento, ele fala de uma queda de 4,5%. Essa pesquisa foi liberada, foi divulgada em agosto e foi feita, a conversa que os pecuaristas ocorreu em julho. Então, quando a gente pega julho, o preço futuro, salvo engano aqui, mas ele estava empatando, se a gente pegar a média do mês, começo e final, meio que empatando com o custo de gado confinado em São Paulo. E aqui eu estou considerando média do mês, ele terminou o mês no vermelho, a conta do confinamento. Eu estou fazendo um pelo outro aqui. Mas, ou seja, a gente já estava com o mercado fraco, o mercado não dando resultados em boa parte do mês e depois a gente teve agosto ainda que foi, a conta estava no vermelho, de toda, vamos dizer, do jeito que fosse feita estava no vermelho. E o que eu quero dizer com isso? Que o IMEA já aponta para uma expectativa de redução de 4,5% no volume de gado confinado, na comparação com o mesmo relatório do ano anterior, considerando o sentimento de julho. Em agosto a coisa ficou bem pior, então na nossa leitura tem espaço para que esse confinamento seja consistentemente menor do que o esperado inicialmente. Agora, claro, com essas altas o mercado já deu uma animada, já tem gado entrando mais no confinamento, mas o gado que está entrando agora, se a gente considerar 190, 100, 105 dias de coxo, ele é um gado que já vai sair em dezembro, janeiro. Então, já não é o gado que vai ajudar a definir essa precificação de final de ano, que acaba sendo o foco maior do nosso bate-papo hoje. Ou seja, com essa oferta um pouco mais reduzida, apesar dela vir em algum momento, há espaço para se pagar mais, ainda que não sejam altas exorbitantes? Letícia, eu acho que o momento, pela força das altas, é um momento de cautela ali para o produtor, de acreditar em altas muito maiores, mas quando a gente pega relação carne exportada versus boi de setembro, ela foi a melhor desde meados de 2022. Quando a gente pega a relação entre carcaça e boi, ela está em 106%, considerando referência a CPEA, numa média histórica a gente tem essa relação em 98%. O que quer dizer 106%? Quer dizer que só a carcaça paga o boi e sobra mais um pouquinho para ajudar a pagar as outras contas ali da indústria. Eu não estou dizendo que essa é a margem da indústria, até porque não tem outras receitas e não tem outros custos. É só carcaça versus boi. Mas, historicamente, está interessante e nos dá uma ideia de que existe espaço para pagamentos maiores pela rouba, se a oferta é exigida. E aí, com relação à oferta, a gente tem essa ponderação de um confinamento menos atrativo, que pode ajudar. Mas, saindo desse curto prazo, a gente está em um ano de descarte de matrizes, descarte de fêmeas, que normalmente ela sai na primeira metade do ano, isso é fato, mas a oferta de maneira geral esse ano é maior. Então, esse seria o ponto de cautela. Pensando em confinamento, ele apanhou muito nos resultados, deve vir menor do que esperado inicialmente, mas pensando em conjuntura um pouco mais ampla, a gente tem essa cautela relacionada à oferta estrutural pelos investimentos feitos nos últimos anos. Então, seriam essas ponderações. No frigir dos ovos, acreditamos que haja espaço para o mercado trabalhar firme, possivelmente evoluindo um pouquinho, sim. E dica para o pecuarista que está nos assistindo nesse momento, o que olhar, qual é o ponto de atenção para agora? Eu, apesar dessa leitura que a gente faz e tenta chegar a alguma conclusão de expectativa, Letícia, eu acho que para o produtor, ele tem que olhar ali, saber o custo de produção dele e tentar garantir um valor mínimo. Eu acho que a garantia de um valor mínimo nesse momento, que a gente tem espaço para que o mercado surpreenda positivamente, surpreenda não, que o mercado devolva um pouco das quedas ou recupere um pouco das quedas que ocorreram. Porque a gente não está falando aqui, a gente começou o ano em 280, está falando de 240 e achando muita coisa, né? Então, eu diria que o produtor tem que garantir um preço mínimo ali, porque esses últimos anos tem sido de solavancos bem forte. Mas eu acho que travar o preço de maneira absoluta, claro que travar lucro nunca quebrou ninguém, também é uma estratégia, mas na nossa indicação, a nossa leitura seria um preço mínimo o mais indicado, caso esse mercado evolua um pouco mais. Certo, Iberville, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer, contem com a gente. Um abraço. Tá aí então, estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações de como a gente vai encerrando essa semana de negociações para o mercado do boi gordo, lembrando então que semana que vem que a gente tem um feriado do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira, isso deve quebrar um pouco o ritmo de negócios na semana que vem, já que na sexta-feira também isso deve dificultar um pouco a compra de boiadas, de lotes por parte dos frigoríficos, mas o que o Iberville traz para a gente? Essa sexta-feira a gente tem uma movimentação um pouquinho mais lenta, mas ainda assim a gente vê os preços sustentados, a gente vê os preços mantendo as altas e para a semana que vem deve haver um escoamento maior por parte dos frigoríficos e para a próxima semana aí sim os frigoríficos devem voltar a fazer mais compras, ou seja, esse feriado ele deve viver como um ponto positivo para depois fazer esse retorno às compras. Então é esse cenário que a gente vê nesse momento, que tem algum espaço para esses pagamentos ainda se sustentarem em patamares um pouco mais elevados, mas o Iberville ele disse para que não se descuidar da questão dos custos, de se travar um custo mínimo, um custo de produção ali, que isso é extremamente importante para o pecuarista, lembrando que a gente vem ali de períodos de solavancos muito fortes, a gente veio de uma queda extremamente, um vale muito profundo de agosto, e a gente veio ali de setembro levantando um pouquinho um voo de galinha e agora vem subindo agora nesse começo do mês de outubro, então atenção você pecuarista. E vamos aos preços na tela, Cristian, por gentileza. Vamos lá então, contrato outubro de 2023, a gente tem um aumento nesse momento na Bolsa Brasileira, a B3, de 1,55%, valendo R$ 242,20. Em novembro de 2023, a gente vê um aumento de 1,10%, cotada a roubo então em R$ 244,10. Dezembro a gente vê ali um pouquinho menos de aumento, mas ainda assim 0,97%, valendo R$ 243,85 a arroba, janeiro de 2024, um aumento de 1,10%, cotada a arroba bovina a R$ 243,35. E a referência do boi gordo do CPEA, ela tem uma elevação de 2,24%, valendo R$ 239,20. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, no YouTube, no YouTube, na Twitch, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube, no YouTube.